Isso Tira a tua energinha dela Uma vez atrás, tá? Eu vi três pedidos aqui que você pediu ao pai Eu vejo um pedido de libertação Pessoas que vão ser alcançadas no meio do teu povo Uma pessoa que precisa de libertação Está presa Haverá um milagre de salvação Na vida dessa pessoa de vícios Ao qual o diabo colocou Está entendendo isso? Baruha Badonai Eu vejo também na tua mão um diploma Diz o Senhor Que você tem algo para concluir E Deus está colocando essa bênção nas tuas mãos É brevace E a terceira coisa Eu vejo uma mala para uma viagem para Jerusalém É brevace É verdade isso? É verdade? É verdade? É?